Bom dia, estou aqui na Grand Place de Bruxelas, esta praça que vocês podem ver, repleta de prédios e construções antigas, medievais, que começou a ser frequentada por volta do século XI e do século XII, pois nela existiam as feiras medievais. Vocês podem ver ali a bela Prefeitura Gótica e ali vocês podem ver a Casa Real. Ali em frente nós temos um prédio comercial do qual também conheceremos a história e ali ao fundo um outro prédio muito belo. Então, vamos conhecer a história desta Grand Place, vamos saber tudo o que aconteceu aqui ao longo dos anos, as batalhas que foram travadas aqui e toda a história que envolve este lugar. Vamos dar uma olhada em todo o espaço agora. E então, ficou curioso para conhecer a história do local? Venha comigo, não saiam daí, continuem no canal. E se alguém perguntar aonde você foi, responda, fui ali com Rodney Linhadas. A Grand Place de Bruxelas é daqueles lugares que você chega e não sabe nem para onde olhar. Primeiro, de tanta beleza reunida. Os olhos passeiam rápido de um lugar para o outro. O pescoço começa a doer de tanto olhar para cima. Certamente, o deleite de se apreciar esta grandiosidade é imenso. Uma das maiores atrações da cidade, se não a maior. Esta praça atrai turistas de todos os cantos do mundo. Seus belos prédios enfeitam a cidade e transformam esta praça num lugar único. Inclusive, é aqui que acontece a cada dois anos o famoso tapete de flores de Bruxelas. Durante os dias de exposição, o tapete consegue, o impossível, deixar a Grand Place ainda mais bela. Como na Bélgica se fala francês e holandês, a praça pode ser encontrada com dois nomes diferentes. Na realidade, os dois nomes são um só, só que em línguas diferentes. Em francês, ela se chama Grand Place. E em holandês, Grotemarkt. Entretanto, em ambas as línguas significa Grande Praça. Basicamente, a Grand Place é uma praça enorme, ladeada por prédios magníficos do início do século XVII. Ela é o coração e o orgulho da cidade e se tornou o símbolo de Bruxelas. Isto tudo porque é considerada uma das praças mais lindas do mundo. Contudo, não é uma opinião alheia de qualquer turista ou morador. De fato, até mesmo Vitor Hugo, o famoso escritor francês, a descreveu como o lugar mais lindo do mundo. Uma volta a esta praça é sempre agradável, mas ela fica especialmente linda e cheia no verão. As mesas dos restaurantes e cervejarias são postas na rua e pode-se sentar por ali e apreciar o lugar e o movimento. Outro momento do dia que a praça se torna mágica é a noite. Seja como for, ela fica ainda mais fotogênica quando as fachadas dos magníficos edifícios são iluminadas. Realmente, é de uma beleza ímpar. Toda a praça, incluindo os edifícios, integra a lista de patrimônio mundial da Unisco, desde 1998. As principais atrações são a magnífica Prefeitura Gótica, o Hotel de Ville, Stad Ruis e a Casa Real Maison du Roi. Aliás, elas ficam exatamente uma em frente da outra. A Grande Place é uma praça toda rodeada de prédios e ela conta com 110 metros de comprimento e quase 70 metros de largura. Ali não existem plantas nem fontes. Entretanto, pode-se encontrar inúmeras pequenas lojas e galerias, restaurantes, cafés e cervejarias. Ao redor dela partem sete ruas estreitas, que existem desde a Idade Média e levam diferentes áreas da cidade antiga de Bruxelas. A Grande Place de Bruxelas nasceu próxima da igreja da Grande Place. Sendo assim, desde sempre, a praça é o coração da cidade. A Grande Place de Bruxelas foi construída em uma área de pântano drenado. Por ali passava um importante eixo rodoviário entre Flandre e Arenânia. Além disso, naquela época também ficava perto do rio Seine, em francês, ou Seine, em holandês. No século XI, este rio era navegável e ficava no centro da cidade. Desde seus primórdios, ela era palco para reuniões e celebrações, mas também viu acontecerem execuções. A partir do século XIII e dali em diante, por vários séculos, aconteceram ali os mercados medievais. Então, ali eram vendidos carne, pão e diversos produtos das fazendas locais. No século XIV, aconteceu a construção da prefeitura, Hotel de Ville, com sua poderosa torre, a sede do poder municipal. Também surgiu a Broadhouse, que foi mais tarde chamada de Maison du Roi. Ela era a casa da corte do cal e do poder real. Naturalmente, a praça era lar de ricos comerciantes e, acima de tudo, das corporações mais importantes da cidade, as famosas guildas. Mas o que eram guildas? As guildas, ou guildas, eram associações de grupos profissionais e desempenhavam um papel importante na cidade. Deste modo, carpinteiros, pedreiros, cirurgiões e capitães, todos eram representados por uma guilda, ou guilda. A administração da guilda, ou guilda, estava alojada em um guildhall. Neste lugar, os profissionais se encontravam regularmente e comiam juntos. Portanto, muitas das guildas, ou guildas, na cidade, tinham seus escritórios na Grande Place. Inicialmente, os prédios que ficavam aqui foram construídos em madeira. Entretanto, alguns desses prédios foram reconstruídos em pedra durante o século XVII. Assim, a praça era uma mistura de estilos que ia do século XV ao século XVII. Na Guerra da França contra a Liga de Augsburg, a chamada Guerra dos Nove Anos, Luís XIV, o rei Sol da França, queria expandir seu território e invadiu a Bélgica. Devido a isto, as tropas francesas invadiram Bruxelas e, infelizmente, destruíram a Grande Place. Em 13 e 14 de agosto de 1695, a prefeitura e a Maison du Roi foram os únicos edifícios que suportaram o ataque. Deste modo, todas as outras casas da Grande Place foram reduzidas a escombros pelas tropas francesas. Entretanto, após a sua destruição quase completa, a cidade se recuperou rapidamente, em parte graças às corporações guildas ou guildas. A reconstrução do centro ocorreu rapidamente. Depois de um tempo relativamente curto, o Grande Place voltou novamente ao seu antigo esplendor. Aliás, na reconstrução, ela ganhou a fachada barroca uniforme que se vê hoje em dia. Além disso, os vereadores de Bruxelas elaboraram um plano e cada projeto de um novo prédio deveria ser aprovado pelo Conselho da Cidade de Bruxelas. Desta forma, se algum projeto se desviava demais do estilo desejado, ele não era aprovado. Então, é graças a um grupo de políticos que respeitam a lei que a Grande Place de Bruxelas é tão única no mundo de hoje. Inegavelmente, a beleza da Grande Place está nas fachadas que a circunda. Os quase 40 prédios da praça e seus detalhes esculturais apresentam diferentes estilos arquitetônicos. Principalmente, a arquitetura passa pelo estilo gótico, barroco e renascentista. Apesar de eles não serem originais, devido ao ataque dos franceses em 1695, eles são harmoniosos uns com os outros, como também promovem uma bela competição entre si, para ver qual o mais lindo e mais decorado. Mas, sem sombra de dúvida, nenhum edifício é páreo para a prefeitura de Bruxelas, que domina a praça. A prefeitura de Bruxelas também é chamada de Hotel de Vila. Este é um dos mais belos edifícios cívicos da Bélgica. Não só por causa das numerosas esculturas e estátuas que adornam suas fachadas, mas também por causa da beleza de sua torre. A prefeitura de Bruxelas é uma obra-prima da arquitetura gótica tardia. Ela foi construída na primeira metade do século XV, em várias etapas, entre 1402 e 1455. Ela fica no lado sul da praça, e é também o único edifício medieval da praça. Primordialmente, o prédio é considerado uma obra-prima da arquitetura gótica, mas particularmente do gótico brabantino. Sua construção foi iniciada em 1402, sob a direção do arquiteto Jakob van Tienen. Outra parte foi adicionada em 1944, por Carlos Duque da Borgonha. O campanário foi projetado por Jean van Ruisbrecht, arquiteto da corte de Felipe III, duque de Borgonha. No topo da torre está uma estátua do Anjo Miguel, patrono da cidade de Bruxelas. No topo da torre está uma estátua do Anjo Miguel. A bela torre gótica da prefeitura de Bruxelas sobressai na praça. Inclusive, ela pode ser vista por grande parte da cidade. Afinal, tem 96 metros de altura. A torre é encimada por uma estátua de 3 metros de altura do Anjo Miguel. Ele é o padroeiro da cidade de Bruxelas. E na representação, ele luta com um dragão. A Maison do Roar, Casa do Rei, Casa de Pão, é um dos edifícios mais ornamentados da Grand Place. E atualmente é chamado de Maison do Roar. Em holandês, Bruxelas, que significa Casa do Pão. O prédio era assim chamado porque abrigava os padeiros no século XIII. Era ali que eles vendiam seus pães, num prédio que era originalmente de madeira. No início do século XV, o lugar foi ocupado pelo duque de Brabante. Na época, em 1405, o prédio, que ainda era de madeira, foi substituído por um prédio de pedra. Ele deixou o lugar mais elegante e renomeou o prédio para Casa do Duque. Então, quando este mesmo duque se tornou rei da Espanha, ela passou a chamar Maison do Roar, Casa do Rei. Somente sob o domínio dos Habsburgos que ele se tornou uma corte do Cal, ou real, sob a regência do imperador Carlos V. O edifício foi completado por uma fachada gótica, tardia, com detalhes marcantes, em 1536. O prédio era muito semelhante ao que se pode ver hoje, embora sem torres ou galerias. Entretanto, ele sofreu nova reforma em 1873. Nesta reforma, ele foi reconstruído em estilo neo-gótico. o livro de Aventari – o livro de Aventari – E assim nós encerramos o nosso vídeo sobre a Grand Place de Bruxelas. Muitas histórias, não é verdade? Muitas belezas reunidas, muitas construções que conjugam, além de tesouros arquitetônicos, conjugam também tesouros de conhecimento e de sabedoria. E beleza também. Por que não dizer? Aí agora alguém te chama e te pergunta, aonde você foi? O que você diz? Que você foi ali, comigo, com o Rodney Linhares.